Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito especial. Eu quero falar com você que tem medo de falar em público. Quer perder esse medo? Posso te garantir que acontece com você, que aconteceu comigo e com todo mundo que existe nesse mundão. Pode ter certeza que em algum momento você vai ser obrigado a falar com o maior número de pessoas, a se apresentar de forma mais profissional. Então, se você tá passando por isso, não saia desse vídeo, aproveita e já dá o seu joinha, ativa as notificações pra você receber as novidades e compartilha com o maior número de pessoas aqui pra me ajudar a crescer o canal, tá bom? Bom, eu não sei se vocês assistiram o último fantástico desse final de semana que passou, onde foi lançado um quadro que eles trouxeram três perfis de profissionais que fazem atividades diferenciadas e essas pessoas têm pavor de falar em público. Pavor mesmo, não é medir, não é pavor. E então, o Fantástico se juntou com o consultor de negócios Marcos Geringer e também o Polito, que tem uma escola de comunicação e desenvolvimento aqui em São Paulo. Pra quem não assistiu esse quadro novo, eu vou deixar aqui no link, eu não lembro o nome, se é mandando bem, falando bem, eu não vou me recordar agora, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra quem não assistiu, assista e acompanhe. Se não me engano, acho que serão quatro episódios onde essas três pessoas terão que prospectar, vão ter que botar literalmente a mão na massa pra entender quais são os seus comportamentos, quais são as suas habilidades, que faz com que você realmente tenha esse medo de falar em público. Uma coisa certa, gente, você tem que treinar. Se você não treinar aquilo que você aprendeu, você não vai conseguir sair nunca do status de medo pro status do gostinho de realmente ter vencido isso, se posicionado de forma diferente e até conquistado aí novos negócios. Então, eu preparei uma seleção de dicas que eu coloco em prática pra mostrar pra vocês que somos todos iguais e que a gente precisa, sim, treinar. A gente precisa de prática e repetição, já falamos isso milhões de vezes aqui no canal. Então, eu tenho certeza que vai valer a pena esse vídeo pra você. Vamos lá, então? Eu e a minha colinha. Bom, minha primeira dica pra que vocês consigam treinar, falar em público, é o seguinte. Pegue seu celular, grava vídeo pra você, grava vídeo e, se possível, entregue cartões de visita. Uma coisa você tem que ter em mente. A gente precisa se relacionar com o maior número de pessoas. Antes de falar pra grandes públicos, antes de, de repente, fazer uma apresentação pra milhões de pessoas, você precisa treinar o que eu chamo de um a um. Então, todas as vezes que eu sou convidada hoje pra fazer uma apresentação pra uma plateia muito grande, uma palestra, um treinamento, é óbvio que eu fico com medo, que eu fico com receio, mas eu tenho muita autoconfiança. Eu já trabalho minha autoconfiança há um bom tempo, eu treino muito, eu gravo vídeos há mais de cinco anos. Então, a dica é, grave vídeos, pega seu celular, fala sobre qualquer coisa, de repente, ao invés de você só escrever, desabafa em vídeo e começa a se ver, começa a se ver e a fazer isso constantemente. Pra que a gente pegue gosto por exercício físico, pra que a gente aprenda a dirigir, não é a mesma coisa? Nós não precisamos treinar e nos capacitar pra conseguir? Então, a primeira dica é, grave vídeos sem compromisso e você precisa entregar o maior número de cartões de visita. Ah, eu já faço isso, mas como é que você faz? Você vai em algum lugar e deixa um bolinho do seu cartão de visita? Porque aí não vale, você não tá treinando falar com pessoas, né? Eu preciso que você entre num estabelecimento, que você se apresente contando quem você é, se você pode deixar o seu cartão de visita, dali surge uma conversa. Então, essa é a primeira dica que eu deixo pra vocês, tá bom? Segunda dica pra perder o medo de falar em público. Sempre que estiver entre amigos ou na escola, cursos e etc, se exponha, levanta a sua mão. Eu, no exercício da minha atividade, como mentora de negócios, coach, é incrível o maior, o número de pessoas que me dizem, Ana, eu passo a vez. Eu até tenho vontade de perguntar, mas eu não levanto a minha mão. Gente, além de você não estar treinando, né, falar com gente, você tá perdendo milhões de oportunidades de trocar ideia, de conversar mais com as pessoas e se aprofundar. Então, levanta a mão, olha, posso dar a minha opinião? Fala, porque isso, de uma certa forma, gera autoridade e você vai se sentindo mais tranquilo quando você percebe o balançar da cabeça do outro. Ai, bacana, fez sentido pra mim aquilo que ela compartilhou. Pra mim, eu não sei viver sem gravar, eu não sei viver sem me comunicar e sem compartilhar aquilo que eu sei. Faz parte da minha essência. Mas pra você, se você pode me dizer, Ana, eu não nasci pra fazer apresentações. Você pode, talvez, não ter na sua missão de vida o ato de querer compartilhar coisas, mas em algum momento você vai precisar falar com gente, vai precisar fazer uma apresentação. Então, é importante que você treine isso, tá bom? Então, levanta a mão, sempre se exponha, coloque a sua opinião, troque bastante ideia com as pessoas. Terceira dica, trabalhe sua energia e ansiedade. A jornalista Maju, uma vez eu vi uma entrevista dela, onde ela menciona que antes de entrar ao vivo pra fazer a previsão do tempo e tudo mais, ela medita. Ela fecha os olhos dela, respira bem fundo e solta pela boca diversas vezes pra que ela consiga se desconectar do externo e se conectar com aquele momento. E além de respirar, além de meditar, enfim, de ficar em comunhão com você, ela fala que... Ela procura realmente se desligar. E ela vai fazendo afirmações positivas de que hoje vai ser uma excelente apresentação. Então, vamos praticar um pouquinho isso. Todas as vezes que você se vê numa situação onde você precisa se falar com pessoas, que vem aquele tremor, que vem aquela ansiedade, que você fica a noite sem dormir, se conecta com você. Aprende a se entender, aprende a se ouvir, aprende a retrucar, aprende a falar. Não vai dar tudo certo, eu confio em mim, eu acredito em quem... O mais importante é que você se conecte com você, se concentra. Pode ter certeza que um pouquinho disso por dia vai facilitar muito os momentos da sua apresentação. Ok? Próxima dica, se capacite, faça a sua parte. Não adianta nada você querer ter uma belíssima apresentação, querer se desenvolver ali no grupo onde você está, levantar a mão, se você não domina o que você pretende falar. É muito importante você ter domínio do assunto. E pra isso, estude outras pessoas, modele outras pessoas. Eu pratico muito quando eu vou fazer uma apresentação, eu assisto várias palestras de pessoas, de profissionais que eu admiro, pra perceber que tipo de assunto aquela pessoa está falando, como ela se comporta, se ela anda, se ela não anda, como que ela coloca, onde ela coloca a mão dela. Então, é importante você se capacitar. Faça isso constantemente, várias vezes. Tenha esse tempinho pra você estudar. Porque um dos vilões, um dos grandes vilões do falar em público, é quando você não tem certeza de que aquilo que você está falando faça sentido. Nem pra você, você tem insegurança daquilo que você está falando, quanto dirá da pessoa que está recebendo. Então, a insegurança, ela é um dos grandes vilões aí do falar em público. Tenha certeza que você sabe o que você está falando. Tá bom? Se capacite, queira ler, queira estudar, queira investir em um curso. Isso é muito importante. Próxima dica. É necessário você criar uma âncora. É necessário você criar uma cena. De repente, você tem um trabalho, uma conclusão de curso pra fazer. É necessário que você treine a sua visualização. O criar essa âncora. O sentir como é que as pessoas vão te perceber. Vai criando a situação. Vai criando o cenário de forma positiva. Pensa nas pessoas te aplaudindo. Pensa na sua emoção de, de repente, estar compartilhando com pessoas o que você quer compartilhar. Então, é muito importante você criar âncoras. Você ter essa visão positiva de como vai ser a sua apresentação e de como você vai estar tranquilo, calmo. Enfim, vão praticar isso. Porque isso... Vão praticar isso porque isso é muito, muito importante pro seu desenvolvimento. Que você pense positivo, que você tenha certeza de que o pensamento positivo vai atrair energias boas e automaticamente o seu organismo vai entrar numa sintonia, numa vibe boa. Então, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Ou seja, mente positiva, corpo positivo e manda bala que tudo aquilo que precisar sair da sua boca e sair de uma forma agradável, coerente. Vai ser muito legal, vai ser show de bola. Confia em mim, tá bom? Bom, minha próxima dica. Uma coisa é certa. Se você não tiver confiança em você, se você não souber, se você não souber do que realmente você é capaz, aí realmente fica difícil, inclusive pra você treinar, inclusive pra você ser persistente naquilo que você deseja. Então, se você tem dúvidas, se você tem dúvidas, se você não sabe aonde você quer chegar, é necessário que você passe por um processo de coaching. E o processo de coaching, ele vai te trazer essa consciência, ele vai te ajudar a identificar a sua missão de vida, ele vai te ajudar a realmente entender o seu real propósito. Porque, de repente, o seu propósito pode não ser falar em público, compartilhar conteúdo, mas quando fala de falar em público, você entra em pânico. Então, são coisas que, independente da sua área, você precisa vencer. Você precisa vencer, você precisa descobrir o que te impede de falar em público, o que está por trás de tudo isso. E aí, o profissional coach, que sou eu, pode colaborar em toda essa sua transição, em todo esse seu caminhar de compreensão, de entendimento, de consciência, de despertar da sua consciência, pra que, então, você perca todos os seus medos aí e obtenha os seus resultados necessários. Então, se você tiver interesse em saber mais do processo de coaching, eu aplico e eu vou deixar aqui na descrição também como é que você faz pra me encontrar, pra que você se descubra. Se descubra, se enfrente, encare e tenha coragem. E entender que isso não acontece só com você, mas com muita gente nesse mundão aí, tá bom? Bom, minha próxima dica e última é, assim ó, deixa eu tentar explicar pra vocês. A ideia é que você leia um livro ou que você leia um texto, tá? E ao terminar de ler esse texto, que você possa fazer um resumo. Escreve primeiro, faz a leitura, faz o resumo no seu caderno de anotações, no seu caderno de exercício, faz esse resumo com as suas palavras, com as suas ideias, com quanto aquele texto te inspirou alguma coisa, ou fez com que você fizesse uma conexão, enfim. E aí, depois disso, você vai praticar gravando. Você vai pegar aquele livro ou aquele resumo e você... É como se você estivesse dando uma dica pra alguém. Aquela dica foi tão legal pra você, vai fazer sentido pra outras pessoas. Então, você vai treinar fazer o vídeo, tá? Mas a ideia é que você faça essa sequência de ações. Que você tenha leitura, depois que você resenhe, faça um resumão. Isso era muito comum na faculdade. Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo. E a gente desenhava roteiro de televisão, de vídeo. Era muito comum ler livros e depois ter que resenhar sobre eles. E com isso, eu fui me tornando bala, né? Foi ficando bom, foi ficando legal. Mas você precisa fazer, não tem jeito. A leitura, ela te traz dicção, ela te traz base. A resenha, ela vai te ajudar a escrever melhor, ela vai te ajudar a organizar melhor as suas ideias. Porque pra falar em público, por mais que você tenha jogo de cintura e saiba improvisar, você precisa ter uma sequência lógica de conteúdo. Imagina só se eu venho aqui e falo só o que me dá na cabeça. Tem que ter uma sequência de conteúdo, tá certo? Então, essas são sete dicas pra que você consiga perder o medo de falar em público. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!